A Rampa da Pena Três ou quatro para discutir a vitória O que acaba por refletir também O momento de crise que atravessa o Nacional de Velocidade Era 9h30 da manhã A Vila de Sintra continuava mergulhada Na calma senolenta de todos os dias Os pilotos começavam a chegar Jorge Petit em conversa com o Niamorim Um dos candidatos ao título do agrupamento de produção O outro era Adriano Barbosa Que estava otimista Apesar de reconhecer que a prova não era a ideal A minha rampa não é uma rampa Com o traçado ideal para o fora Portanto é uma rampa muito lenta Em que o carro praticamente só anda em primeira e segunda Portanto é foda É um carro com cerca de 750 cabalos Portanto é um carro com um bocadinho de força a mais Por este género de traçado De qualquer maneira a rampa é engraçada Não é só os cabalos a mais É também um carro extremamente comprido e largo Para esta rampa É um pouco difícil talvez meter lá numa outra curva Exatamente É um pouco difícil o manuseamento De daí os R5s terem ano passado tirado vantagem Vamos lá ver se este ano acontece igual Em anos anteriores o Nia Morim foi mais rápido que o Adriano Pensa conseguir inverter esse relacionamento? Exatamente Vou fazer os possíveis Vou tentar inverter isso Porque era uma vitória que no caso de acontecer aqui Dava-me um bocadinho de vantagem para a última prova Agora vamos tentar Treinou muito? Treinei Tenho a coisa bem treinada No ano passado a rampa da pena foi disputada à chuva E foi ganha no grupo N por Jorge Leite Desta vez apenas dois R5 de produção Sem hipótese de vitória Um velho Alfa Romeo GTV6 guiado por Pedro Matos Iniciava aqui a sua subida de treinos livres Só o possível pelo escasso número de participantes Os carros mais potentes continuavam à espera Luís Rosendo arrancava Para uma primeira passagem pelo percurso Que terminou com um despiste já depois de ter ultrapassado a linha de chegada Agora sim António Barros pronto para largar Carlos Carvalho, diretor de prova, a dar o sinal de partida O piloto portuense ainda sem vitórias este ano E sem dar sinais nos treinos De que podia obter na pena o seu primeiro triunfo Queixando-se do fraco rendimento do motor Barros não esteve na luta pelos melhores lugares do grupo N Para o público o grande aliciente era a luta entre os dois candidatos ao título O primeiro a subir foi Nia Morim Que efetuou apenas uma das sessões de treinos oficiais Um problema no autoblocante do diferencial Suscitou sérias preocupações para as subidas de prova Onde o adversário a bater era naturalmente Adriano Barbosa Aqui o vemos no arranque para uma das suas subidas de treinos O piloto de Braga trazia das provas anteriores três vitórias Contra seis de Nia Morim Mas continuava com sérias aspirações à conquista do título O que levanta algumas reservas ao sistema de pontuação atualmente em vigor Muito empenhado nesta prova Adriano Barbosa fez nos treinos o segundo melhor tempo do grupo N Sendo batido unicamente por Fernando Pérez Para a tarde a luta prometia ser renhida José Pérez fez o pior tempo entre os Sierra Perdendo três décimos para António Barros Em compensação o seu sobrinho Fernando Pérez Foi o mais rápido retirando oito segundos na sua última subida E percebe-se porquê a primeira esteve longe de lhe correr bem Um cenário bonito recebeu então os primeiros carros do grupo A Primeiro os menos competitivos E só depois os que reuniam condições para lutar pela vitória Para o Volvo 240 Turbo de António Rodrigues O triunfo é hoje impensável Salvo em ocasiões especialíssimas O carro sueco deu 17 vitórias e um título ao piloto de Guimarães Mas está agora ultrapassado face à concorrência Um toque de traseira foi o percalce mais significativo Porque passou António Rodrigues Que teve sempre dificuldades evidentes em colocar a potência no solo Numa rampa que se encontrava bastante enlameada Fez o quarto tempo dos treinos no grupo A Deixando-se bater igualmente pelos mais rápidos do grupo M Niamorim foi o terceiro com o seu Force R RS 500 Doutor Turbo, cerca de 500 cavalos E grandes dificuldades também Num percurso como o da rampa da pena Lento e escorregadio Apesar disso, Niamorim ficou nos treinos a menos de um segundo Dos BMW M3 de PQP e Jorge Petiz No que respeita a Jorge Petiz A sua época tem sido tudo menos brilhante Até aqui não havia conseguido uma única vitória Ao contrário do que acontecera por exemplo com Niamorim PQP, Carlos e António Rodrigues E também com Artur Mendes e Manuel Fernandes Todos ou quase todos com um triunfo pelo menos Jorge Petiz este ano ainda sem ter saboreado a vitória Na rampa da pena o piloto portuguense foi o mais rápido nos treinos Ao conseguir baixar o seu tempo na última subida Em nada menos de 6 segundos Mais espetacular ainda do que Jorge Petiz PQP perdeu para o seu adversário Num ou noutro ponto do percurso Devido essencialmente a slides demasiado prolongados Do agrado do público mas pouco eficazes 7 décimos de segundo Foi a diferença que ficou a separar no final dos treinos Os dois pilotos dos BMW M3 Terminadas as três subidas de treino A calma regressou por algumas horas à Serra de Sintra Os pilotos desciam a rampa a caminho de um curto período de repouso Os mecânicos tinham agora que desenvolver redobrados esforços Para terem os carros nas melhores condições Para as duas decisivas subidas de prova Na assistência da Diabolique Motorsport O Sierra Grupo A de Fernando Pérez E o Sierra Grupo A de Niamorim Este equipado com uma suspensão de rollies Mais eficaz na rampa da pena Numa breve visita Tempo para admirar O motor 2 litros turbo, 500 cavalos Preparado por terra e óleo E o habitáculo daquele que é O mais potente automóvel do Parque Desportivo Nacional Um carro que podia permitir a Niamorim Bons resultados além fronteiras Algumas centenas de metros mais abaixo Estava a assistência da Baviera Responsável pelo carro de PQP Já seguro da revalidação do título PQP tinha em petis um adversário capaz de lhe roubar A sua terceira vitória da temporada Vai ser um bocadinho difícil Porque ele tem melhores pneus do que eu Tentámos com todas as forças consegui-los ao longo da época Não foi possível Vamos tentar fazer o melhor resultado com estes Para bem de todos Porque a nossa equipa é uma equipa jovem Temos tido resultados bastante positivos Este ano chegaram os Sierra Que os carros prejudicaram-nos Mas o desporto é assim Jorge, o estado da rampa Penso que está bastante difícil Particularmente para vocês Pelotos dos carros mais potentes É, eu penso que a rampa não tem E eu e todos com certeza A rampa não tem condições nenhumas O traçado a nível desportivo É interessante Mas não é nada de especial Há muitas melhores rampas Por este país fora Que deviam ser aproveitadas E com melhores condições Rampa da Pena Alvo de críticas Quanto ao Sierra Grupo N Dania Morim Ele era alvo de muitas atenções Depois dos problemas mecânicos Ocorridos durante os treinos Solucionado o problema do diferencial Foi tempo de retemprar forças Para mais tarde Ficaram então as operações rutineiras Que antecediam o regresso à estrada Duas e meia da tarde A prova estava prestes a começar No sopé da rampa Os últimos preparativos E também as últimas trocas de impressões Nestas alturas Há sempre quem procure saber algo mais Sobre as melhores trajetórias a adotar Os pontos de travagem As passagens de caixa Etc, etc Os mesmos 19º a partida Destaque agora para os mais esquecidos José Ferreira no AX Sport de Grupo N Arranca a caminho do 17º lugar Hermínio Alves Espetacular no seu Renault 5 GT Turbo de Grupo N Foi o 12º a geral E o 2º melhor Entre os R5 de produção Superado apenas por Luís Rosendo Outro Citroën AX Este de Grupo A E guiado por Jorge Carpinteiro No alto da rampa Esperava-o A 14ª posição da geral Um furo mais abaixo Carro idêntico Tripulado por João Carvalho Uma ou outra imprecisão Fizeram-no perder 3 décimos de segundo Para Jorge Carpinteiro A posição prosseguia a bom ritmo Nos ganchos O espetáculo era delicioso Muito rapidamente assistimos à passagem Do Opel Manta de Vitor Cardoso E dos Renault 5 GT Turbo De Luís Pereira e Eduardo Lobo Para o fim Fica Vitor Pedrosa O mais rápido Entre os pilotos Que dispunham de carros De pequena cilindrada Mas a expectativa maior Recaía na luta Pelos primeiros lugares Dos dois agrupamentos Fernando Pérez O melhor do Grupo N Nos treinos Não foi além do 3º lugar Devido essencialmente A dois erros Na passagem de caixa Ficou a escassos 4 décimos Do Volvo De António Rodrigues Que voltou a não conseguir fugir Ao 6º posto da geral Mais uma vez O piloto de Guimarães Fez pior tempo Que os dois mais rápidos Do Grupo N Numa luta sem tréguas Perdeu o Adriano Barbosa Por escassos 4 décimos de segundo Nia Mourinho Pôde assim averbar A sua 7ª vitória da temporada O que não impede Que a decisão do título Tenha ficado adiada Para a última prova do campeonato No Autódromo do Estoril No cimo da rampa Os dois candidatos Sublinhavam o atual equilíbrio De forças Damos os dois o máximo Penso eu que daqui Para a frente Agora só Para fora da estrada Damos o máximo Perdi por umas 3 décimas Paciência Fica adiado para o Autódromo Deus queira que haja o Autódromo Para a gente poder disputar lá O resto do campeonato Consegui ganhar eu Estou numa posição Mais confortável no campeonato Se por acaso Não houver Autódromo Até já sou campeão Se houver Autódromo Pelo menos já não preciso ganhar Coisa que se perdesse aqui Tinha mesmo que ganhar Portanto Fiquei numa posição Mais confortável Muitas dificuldades Ao longo das subidas Para além do estado Elameado Um pouco elameado o piso Não é só isso Que eu tenho a acrescentar De facto É o estado elameado Que provoca Atenções redobradas A parte dos pilotos Porque Estão a se traição A era a rampa Não é? Mas Não serve de desculpa Porque estava para mim E estava para todos Se estivesse só para alguns E para outros não É que isso se tornaria Numa injustiça Assim não Portanto estava para todos igual Uma coisa é já certa A última prova do campeonato Vai mesmo disputar-se No Autódromo A 13 de novembro Consumada a vitória No grupo 1 A minha posição Podia ser Eu sou piloto Não me competo a mim Organizar os campeonatos Nem saber se vale a pena Compete-me apenas competir Mas realmente Eu interesso-me Para o automobilismo Vejo esse quadro Não está De facto Realmente as coisas Não estão de facto bem Não é fácil arranjar uma solução Desaparece Segundo determinação da FISA O campeonato da Europa de Turismo É menos uma opção No seu leque De escolhas Para a próxima época Olha Eu soube isso esta manhã Percebe Não sei até que ponto É que digamos Esse tipo de medidas Que realmente Não tem o apoio generalizado Da maioria das organizações Ligadas ao automobilismo Não sei Se isso realmente Vai subsistir Percebe Eu tenho esperança Que um dia Desapareça o seu balestre Em vez de Em vez de desaparecer O campeonato da Europa de Turismo Porque realmente Não estou envolvido No campeonato da Europa de Turismo Pensava fazer um programa Para esse campeonato Era difícil Portanto não me sinto Assim muito diretamente Atingido Mas esse tipo de birra Prejudica muito o automobilismo E de facto É uma pena Não posso apoiar Esse tipo de coisas Como realmente Desaparecimento da Europa de Turismo